Bom, gente, então a nossa aula de hoje a gente vai entrar sobre o tema de censuramento remoto. É um tema que é bem extenso, existe uma disciplina só para esse tema aqui na FABC, mas aqui a gente vai ver uma introdução para vocês entenderem como é que é. E eu vou passar para vocês no final algumas referências, para a gente se aprofundar mais no assunto também. E assim, vale a pena fazer uma disciplina só para isso, porque dá para se aprofundar bastante. Esse curso também é o princípio da extensão ou não? Olha, atualmente não, mas a gente pode até conversar, quem está acostumando a dar mais essa disciplina agora é o Victor Fernandes, que é um professor novo aqui na FABC, ele costuma dar lá em Santander, ele é a Aprendiaria e 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 a Aprendiaria. Mas eu acho que ele teria disponibilidade, eu posso até dar uma conversada com ele e perguntar se ele poderia oferecer. O problema lá é que o laboratório é menor, então às vezes não dá... Gente, alguém está fazendo essa disciplina? Não, né? Agora não, né? É porque tem que ver se teria vaga ou não, quantas vagas disponibilizariam, mas normalmente ele é um cara que é aberto para esse tipo de iniciativa, a gente pode conversar com ele para... Se tiver interesse, a gente pode... Interesse, sim. Tá, legal. Então eu vou dar uma conversada com ele. Ele está oferecendo esse quadrimestre, não sei se ele vai oferecer no próximo, se vai ser só no ano bem, mas aí a gente olha com ele direitinho. Tá ótimo, obrigado. Bom, então, censuramento remoto. O que é censuramento remoto? O que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala censuramento remoto? Satélites. Satélites, mais alguma coisa? Não, controle à distância. Controle à distância. Assim, hoje eu acho que já é um pouco mais popularizado esse termo, né? Tipo, há 10, 20 anos atrás, quando a gente fala censuramento remoto, o pessoal pensa, ah, é controle remoto, essas coisas assim, né? Mas vamos pensar isso, né? Tem uma definição de censuramento remoto, né? Que é a utilização de sensores à distância. Por isso que é censuramento remoto, né? É algo que é um sensor que a gente consegue medir coisas à distância, né? Então, o que que normalmente vem na cabeça da gente quando a gente pensa censuramento remoto? A gente pensa aquele Google Maps, né? Google Maps, alguma coisa assim que a gente começa a ver o mundo, a gente consegue dar aquela viajada de dar o zoom, né? De aproximar, assim, ah, o FBC tá aqui. Aí vamos aproximando pra região metropolitana, pra chegar na área, né? De examinar do campo e a gente conseguir ver, né? Por cima, de longe, né? O que a gente tá querendo estudar. E aí chega, né? Até o campus da UFABC, né? Onde a gente tá, né? A gente consegue sempre aproximando. É, e pra que que serve? O que que a gente faz com isso, né? De censuramento remoto? Quando vocês veem uma imagem dessa, assim, Que tipo de aplicação que vocês acham que pode ser feita Numa região dessa, assim, Que a gente usa a imagem de satélite? O que que vocês veem aqui, né? Um rio. Um rio. Um desmatamento. As culturas, né? Do plantio. Do plantio na beira do rio. Talvez um desmatamento aqui. E... É, sim. Professor, parece que tá até meio cortado, assim. Se você ver, parece lotes, sabe? Aqui, né? Os lotes. Isso. A gente consegue ver estrutura de propriedade da terra. Isso mesmo. De uso, né? De tipos de uso. Mais alguma coisa que vocês conseguem pensar? Dá pra ver a desfazão, né? De desmatamento legal. A gente pensa se é área de preservação, se não é. Isso. Deram muitas ideias. Algumas coisas também que a gente pode pensar aqui. Será que tem áreas de inundação, né? Também, né? Porque se a gente tiver uma planície de inundação de um rio. Tanto que o pessoal tenta não usar. Tende não usar. Por quê? Porque provavelmente todo ano isso aqui deve inundar, né? Na época da chuva. E na parte mais alta, o pessoal vai utilizando. Outras coisas, né? Ao longo das décadas, o rio ele vai o quê? Comendo, parte mudando o fluxo dele, o leito dele. O fluxo dele. Deposita de um lado, come o barranco do outro. Quem tem casa na beira do barranco, às vezes desaba a casa da pessoa, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar. E numa imagem dessa, o que é o tipo de aplicação que vocês pensam para o assessoramento remoto? Clima, né? Clima, né? O que a gente vê aqui? Direção do vento. Direção do vento, certo. Como que a gente vê a direção do vento? Porque dá para ver aí pelo branquinho aqui, o vento está rodando uma espiral. Espiral, né? Isso mesmo. A gente está vendo o quê? Diversas naturais, né? Isso, a gente está vendo um furacão se aproximando lá dos Estados Unidos, aqueles furacões que causam bilhões de danos, né? Que destroem tudo lá na Flórida, né? Isso mesmo. Então a gente consegue pensar, usar isso para previsão do tempo, né? Questões de desastres, é isso mesmo que a gente pode pensar. E numa situação dessa aqui? Mineração? Parece desmatamento. Desmatamento, né? A gente tem um fragmento de vegetação e a gente, de repente, abriu um desmatamento aqui na beira da podovia, lá no Mato Grosso, né? Então, a gente pode fazer esse monitoramento, né? De desmatamento, que vocês já falaram na imagem anterior, né? E em uma imagem dessa? Nossa! Bem colorido, né? Para que aquelas artes contemporâneas? Mas o que será que são todas essas cores aí em uma imagem de satélite? Uma outra pergunta. Dá para ver as cores de nível aí. Curva de nível? É, mas será que a curva de nível é o quê? Das isolinhas de elevação ou o quê? Acho que tem a ver com relevo, né? Relevo, com práticas agrícolas, né? De plantio em curva de nível, né? Sim. É... A gente não sabe quais usam e quais não usam. Alguma outra coisa que vocês pensam? Olhando... Essa linha preta aí na esquerda é um rio? Um rio passando, exatamente. Por que que ele ficou preto, né? Porque ele tem muita cor, né? Essas cores são da configuração da prova realmente que está captando, né? Isso. Então, assim, essa aqui especialmente era para a gente sair da nossa cor natural, que a gente está acostumado a observar e pensa. Às vezes eles mostram cores diferentes, mas porque são sensores diferentes, né? Que não é só o visível, né? Tem coisas, frequências, que a gente consegue captar com assessoramento remoto que vai muito além. Que a gente vai ver um pouquinho nessa aula. Convido, mas você tem uma fluente ali que está em verde, né? Em cima. Aqui? É, talvez seja porque ele tem mais deciliar cobrindo ele, por exemplo. Ou então pode ser que a cor da água está tão diferente que muda a reflexão, né? Uma está com matéria orgânica, a outra está com água mais limpa. Pode ter muitas coisas. E esse círculo que está aí na direita? Círculo aqui? É. Ó, eu falaria que é um pivô de irrigação, aqueles circulares. Vai aspergir no água. Mas é interessante que a gente pode usar esse tipo de imagem de satélite para captar coisas que a gente não consegue ver visualmente. Mas que os satélites e os sensores conseguem captar. O pessoal, muita coisa assim, quais são os tipos de práticas agrícolas, né? Que estão sendo utilizados aí ou não, né? A gente tem talvez aqui uma cidade aqui também, né? Uma área urbana aqui também. E aí vai ter aquela questão de permeabilidade, assim por diante. E nesse caso aqui, o que vocês conseguem imaginar de aplicação? Parece uma imagem em 3D, né? De um relevo. Isso. Isso mesmo. E a ideia era trazer isso para vocês. Que muitas vezes o 3D, ele é tirado... A informação de altitude é tirada do sensoramento remoto, de satélite. Traz essa informação de altitude. E aí a gente joga a imagem, a outra imagem por cima, né? A gente fez isso numa... Quando a gente usou no QGIS, né? De V em 3D, que praticamente travou o computador de todo mundo, né? César, lembra, né? É isso mesmo. E numa situação dessa, o que vocês pensam que pode ser usado o sensoramento remoto? Contaminação de solo. Contaminação de solo. Eu acho que o que ele está demonstrando é aquela diferença de calor, não é? De calor? É. Porque está mais vermelho? Tipos de solo. Tipos de solo. Tipos de cultura, eu acho, né? Ou a disposição do solo. Olha, a princípio, não parece que o solo... Será que está exposto? Ou será que é uma parte meio de gramínea? Não saberia dizer. Parece Mata Ciliar. Mata Ciliar. Aqui parece ter um rio aqui, né? Passando. Eu achava que era uma estrada. Estrada. A estrada está aqui do lado. Mas o que... Algumas coisas para a gente pensar. Aqui tem uma resolução muito maior do que as outras imagens, né? Sim. E... Tem... Vocês têm falado que tem umas áreas mais vermelhinhas do que outras. O que isso pode ser, né? Depende do sensor que a gente está utilizando. Mas uma coisa, né? Que está aumentando muito a aplicação de sensoriamento remoto é o que a gente chama de agricultura de precisão. É justamente usar sensoriamento remoto para diagnosticar o que está acontecendo em uma cultura agrícola. Por exemplo, que lugar que está tendo praga, que não está... Que a cultura está mais seca, que precisa irrigar, que precisa colocar fertilizante, né? E aí, olha, com um sensor, né? De alguma... Algum tipo de sensor, ele consegue captar até de cada pezinho de café. Olha, será que tem algum pezinho de café aqui que está precisando de um cuidado especial, por exemplo, né? Então a gente consegue... Ou então alguma área que está mais seca do que as de fora. Então, valeria a pena fazer algum trato cultural. Então tem muita utilização disso agora. Seja com satélites de alta resolução ou com drones, aviões, né? Esse tipo de coisa. E nesse de cá? Temperatura dos oceanos. Temperatura dos oceanos. Então a gente tem nesses satélites, principalmente globais, que monitoram várias características do planeta Terra, né? De temperatura, chuva, várias coisas, camada de ozônio, né? Vários atributos e que fazem esse monitoramento também, o sensoramento remoto. Uma coisa importante, a gente começou muito, sensores, né? Sensor é sempre algo que ele capta uma energia que está no ar. Que vem na direção do sensor. Ele é um captador de um certo tipo de energia. E aí ele usa essa energia para pensar, trazer uma informação para a gente. Quantidade dessa energia que está sendo captada. Será que isso é sensoramento remoto? Então, tipo um tocador de música, alguém vendo televisão, ou um sonar, seja do golfinho, seja do submarino, alguém tirando a foto. Tudo isso são sensores, né? O sensor que está na gente, ou o sensor que está no equipamento, né? Mas não é exatamente o contexto que a gente costuma usar o sensoramento remoto. Eu trouxe só para a gente pensar. O outro contexto seria isso, né? O ultrassom, uma pessoa fazendo um pré-natal, ou um raio-x, ou uma tomografia computadorizada, né? O que que vocês, vocês acham que isso seria sensoramento remoto? Eu acho que sim. Só em uma escala diferente, talvez, né? Isso é interessante a gente pensar, porque tem um diálogo muito grande do imaginamento de saúde com o sensoramento remoto que a gente usa para fazer nada. Muitas vezes, muitas técnicas que são utilizadas, são semelhantes, tem troca de técnicas, um pega uma técnica do outro, sensores, né? Também que usa em uma escala, o pessoal tenta adaptar para outro ao longo das décadas, então tem um diálogo muito grande. Mas são escalas diferentes, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente está falando de sensoramento remoto, a gente está falando de uma escala de quê? De superfície terrestre, e muitas vezes a gente não está falando de qualquer tipo de onda desse sensor. A gente está falando de radiação eletromagnética, normalmente. Então, agora a gente está especificando um pouco mais o que a gente vai trabalhar na nossa aula, né? Então, a gente vai... Existem... A energia eletromagnética, ela é transmitida de três formas. Radiação, condução e convecção, né? Como que transmite energia, né? Então, pode ser radiação é quando tem algo quente e solta uma onda, né, eletromagnética para esquentar. Convecção é quando o material que existe, ele move, seja o ar mais quente sobe, a água mais quente sobe ou desce. E condução é quando vai... A energia vai sendo transferida por dentro do objeto, né? Passa da panela e vai e queima a mão da pessoa que segura a panela, né? Por exemplo, a panela é quente. Então, é a condução. A gente vai trabalhar muito, principalmente, com a radiação, tá? E aí tem essa radiação. Por que a gente fala eletromagnética? Porque normalmente vem uma onda elétrica e junto com a onda elétrica perpendicular a ela vem uma onda eletromagnética. É uma onda magnética, desculpa. Então, o elétrico e o magnético, eles andam juntos na mesma onda, né? E aí a gente tem o sensor magnético, o sensor elétrico, né? Que vai captar essas ondas, tá? E assim, a gente tem radiação eletromagnética para todo canto nos dias de hoje, né? Desde o micro-ondas, do Wi-Fi que a gente usa, sinal de celular, né? Colocar o som na televisão. Tudo é transmitido por ondas eletromagnéticas, tá? Então, está em todo lugar hoje em dia. E essa interação da onda eletromagnética com o objeto ela dá de três formas. Uma é, vem uma onda. O objeto, ele pode absorver essa energia. Então, vem a onda e ele absorve uma parte dessa energia. Outra parte, ele reflete, vai embora. O que ele absorve, ele pode transmitir. Como que ele pode transmitir? Das três formas que eu falei para vocês, né? Na forma de radiação, ou convecção, ou condução, né? E a gente vai estar mais interessado agora na radiação. Algo que recebe energia, esquenta, e solta e emite essa radiação de volta, né? Então, eu acho que eu falei um pouco essas coisas para vocês. Muitas vezes, o caso mais clássico de censuramento remoto é isso. Vem a luz do Sol, bate na superfície da Terra, uma parte, ela é absorvida, outra é refletida, né? E que é captada pelo satélite. Tanto que é refletido, quanto uma parte do que é absorvida e que depois é emitido como radiação de calor também. E que aí também pode ser captada pelo satélite. E aí a gente vai e gera as imagens, né? Porque ele consegue pegar de vários pontos no espaço. Consegue gerar uma imagem e informação para a gente. Esse é mais ou menos o caso mais simples do censuramento remoto que a gente vai trabalhar mais. O que é isso? Vem energia, bate, uma parte é refletida, outra parte é emitida, e o satélite capta e depois ele leva, manda essa informação para uma estação que vai receber esse sinal e a gente vai poder utilizar depois. Então, a gente tem, né? Sensores orbitais, ou seja, o satélite... E eles vão trabalhar com várias resoluções. A gente vai ver desde o planeta Terra, até a área urbana, até a escala de lote, tem vários tipos de resolução. E normalmente a gente trabalha muito com satélite, mas a gente tem que lembrar, pode ser por avião, hoje em dia está sendo cada vez mais comum fazer por drone também, o drone com sensores. Pode ser, por exemplo, uma câmera fotográfica mesmo, no alto de um avião, no alto de um helicóptero, tiram uma foto e a gente consegue uma imagem, por exemplo, de alta resolução, né? É uma forma de um sensor. E agora vamos entrar um pouco no princípio físico disso. Bom, a gente falou da radiação eletromagnética. Tem alguns princípios, né? Assim, todo corpo, ele emite radiação, tá, gente? Baseado na nossa temperatura. Quanto mais quente, mais radiação a gente emite. Nós emitimos radiação, né? Por exemplo, a cobra, quando ela caça o ratinho, ela consegue enxergar o calor que vem do ratinho, né? Para ela conseguir atacar o ratinho, né? E a Terra, o quê? Ela recebe a energia do Sol e emite essa energia também, né? Quando algo emite, o Sol, ele é quente, por isso ele emite radiação, né? E a gente sempre consegue ver na forma de onda ou de energia. Queria teoria corpuscular, né? Se a gente pode pensar na energia que vem falando, tanto como um elétron, né? Uma bolinha de energia que está viajando, que acerta a gente. Ou na forma de uma onda, né? Que vai, que a gente também, que vai ser absorvida ou refletida também, tá? No sensoramento de volta, a gente vai trabalhar mais com a teoria de ondas, tá? Porque a gente consegue transformar mais em informação. E aí tem uma fórmula, né? Que é o seguinte, a velocidade da luz é igual à frequência da onda vezes o comprimento da onda. O que que isso significa, né? A luz, ela sempre anda na mesma velocidade. Mas, dependendo da quantidade de energia que está nessa luz, se é uma luz forte, é uma luz fraca, né? Ela não anda mais rápido do que a outra, não. Mas o que que muda? A frequência e o comprimento dessa onda, por exemplo, que é uma onda, né? Qual que ser... Será que essas ondas, elas são longas? Ou será que elas são curtinhas, né? Então, a gente vai ter isso. Quando o comprimento de onda é longo, significa que a frequência é pequena. A frequência é a quantidade de... Que isso é o comprimento de uma onda, né? De um pico até o outro. De um pico até o outro. E a frequência é a quantidade de ondas completas que cabem em um segundo, né? Da luz passando. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Um é inversamente proporcional ao outro, tá? E um jeito da gente pensar em onda é isso. Aquela brincadeira de a gente pegar uma corda e mexer na corda, né? Não sei se vocês brincaram com isso quando vocês eram pequenos, né? Pode ser no chão, assim, né? Também, né? E é muito isso, assim. Quanto mais força a gente fazer e mais rápido, a gente está transmitindo mais energia para essa corda. E aí a energia, ela vai caminhando na forma de uma onda, né? Então, quanto... E a gente pode fazer meio que devagarzinho para fazer aquela onda, né? Meio comprida. A gente pode fazer rápido porque fica aquela onda que vem e volta várias vezes, né? E vamos pensar um pouco assim. Qual que é o tamanho dessas ondas, né? Tem desde a onda de rádio que tem vários metros de comprimento, né? Até ela subir e descer. Tem o micro-ondas que é o tamanho de um insetinho, né? Ou aí que vindo da onda. E até... Quando chega no infravermelho, visível, ultravioleta, é muito pequenininho, né? A gente não consegue visualizar. A gente precisaria de um microscópio, né? Para conseguir visualizar o tamanho de uma bactéria, de um átomo, né? Então, a gente não consegue ver. E a frequência vai mudando dessa maneira, assim. O número de ondas por segunda 10 a 4 mil ondas até chegar a 10 a 20, né? Seria muita quantidade de onda, né? Fica imi subindo várias vezes, assim, né? E um pouco a questão da temperatura dos objetos. Para emitir essas ondas de cá é muita energia. Precisa de um objeto muito quente ou com muita energia. Pode ser assim, que seja dentro de um átomo de uma explosão atômica, por exemplo, né? Ou, por exemplo, do rádio, pode ser tipo qualquer, quase qualquer tipo de objeto consegue emitir mais frio que ele seja e ele emite um pouquinho de radiação. E a gente dá nomes para essas radiações, né? Desde o rádio, micro-ondas, infravermelho, que a gente ainda não consegue ver. Ele é mais londo do que o vermelho. Aí a luz visível, é o que a gente consegue ver com o nosso olho. O ultravioleta, quer dizer, a frequência é maior do que o do violeta, que é a última cor que a gente consegue ver, né? Ele vai para o raio X até chegar no raio gama. Quanto mais para cá, maior é a quantidade de energia. Quanto mais para cá, maior é o comprimento de onda. E quando a gente vai trabalhar com o sensoramento remoto, a gente trabalha muito nessa escala, a gente chama de micro, né? Que é mais ou menos, né? O que a gente fala micrômetro, né? Que é mil vezes menor do que um milímetro. A gente não consegue ver, né? A onda, né? Mas ela é bem... É mais ou menos nessa escala que a gente vai trabalhar muito com o sensoramento remoto. E o visível, né? A gente... A radiação vem aqui dependendo da frequência de onda. Ela vai bater nas nossas células, que tem no fundo do nosso olho. E cada célula vai conseguir... Os bastonetes, conseguir ver o que? A intensidade da luz, o comprimento de onda dentro de determinadas faixas, né? Desde o violeta até o vermelho. Tudo isso vai ser informação que vai aqui e depois vai para o nosso cérebro. Então, mesmo que quando a gente está olhando para a tela do computador, é isso que está vendo. Está vendo as frequências de onda e a gente está vendo no fundo do nosso olho e formando a imagem dentro da nossa cabeça. Então, como eu estava falando para vocês, a gente está dentro da escala de micrômetro, né? Que seria essa de cá. E o visível está aí aqui, né? Dentro desse pedacinho aqui. E assim, vai desde o violeta, que é 0,4 micrômetros, até o vermelho, que é 0,7 micrômetros, tá? É uma faixa bem pequenininha de toda a radiação que a gente poderia utilizar medindo com sensores, tá? E só aqui é mais uma figura, né? Só para vocês verem também como que vai desde do maior frequência até a menor e onde a gente consegue ver a luz visível, né? É pouco, né? É pouco. É um pouquinho de informação, né? De dentro de todas as informações. E só para vocês verem visualmente, né? O comprimento de onda desde o roxo até o vermelho, né? Um é quase o dobro do outro, né? Dentro dessa faixa que a gente vai vai enxergar. E muitas vezes o que acontece é isso. Vem a luz do Sol com todas as cores e aí o objeto, né? Dependendo de cada tipo de objeto ele vai o quê? Absorver. O branco ele vai refletir todas as cores. Quando a gente vê algo roxo o que que acontece? Ele absorve quase todas as cores mas ele reflete o roxo. E assim por diante, né? O vermelho absorve as outras cores reflete o vermelho. A cor do objeto é o que ele reflete e não o que ele absorve no final das contas, né? E a gente tem também o que é refletido que é de 0,6 além do visível a gente tem o infravermelho que é um pouco mais longo a gente tem uma parte que é refletida ou seja, que vem da luz do Sol e pode ser absorvida ou refletida e uma parte que é emitida que é justamente o calor a gente tem o calor que a gente absorve o planeta Terra absorve e ele emite o infravermelho na forma de calor que está entre 3 e 100 micrômetros que a gente consegue captar isso com sensores também e o micro-ondas que aí já é ondas mais longas ainda e que a gente talvez a gente tem elas e tem o do rádio também então assim existe alguns sensores que emitem micro-ondas e emitem rádio e captam de volta que são na forma de radar e que a gente também pode utilizar com sensores e pensando o que acontece no planeta Terra quando um satélite capta informação do planeta Terra a gente pensa que é energia e o comprimento de onda normalmente ele vem em isso nessa visão que é o visível essa faixa do visível é onde vem mais energia que reflete para o satélite e conforme vai aumentando diminuindo diminui um pouco essa quantidade de energia que o satélite consegue captar e no gráfico de cima é a quantidade que o planeta Terra absorve ou reflete então a gente vê que no visível ele reflete muito a luz do solo nessa faixa de cá absorve só um pouquinho mas em outras faixas principalmente quando entra no infravermelho tem algumas partes que ele absorve muito e outras que ele reflete muito cada uma dessas faixas vai ser propriedades diferentes até chegar no micro-ondas também que reflete quase tudo no caso e a reflexão ela também acontece de duas maneiras quando é uma se fosse uma se fosse totalmente totalmente lisa um espelho por exemplo a onda vem a luz de um lado e ela vai exatamente para o outro lado quando a gente vê o espelho a gente consegue ver exatamente a imagem por causa disso mas a superfície do planeta Terra é irregular então quando bate muitas vezes ela vai espalhar para todos os lados o que a gente vê muitas vezes nas imagens do satélite é esse espalho é um resultado já de uma luz que sofreu esse tipo de espalhamento também e que isso vai causar às vezes vai ficar um pouquinho embaçado a imagem não vai ficar tão nítido igual se a gente visse no espelho é uma imagem no espelho e aí vem a radiação solar ela reflete vem o infravermelho uma parte reflete mas tem várias outras radiações solares também e cada objeto ele absorve e reflete em uma proporção diferente cada camada de onda então para mostrar para vocês esse gráfico que é bem interessante a gente vê o que aqui a gente tem as faixas de onda desde o vermelho até chegar no infravermelho a gente tem aqui o quanto da porcentagem que a gente chama de reflectância que é o tanto que ele reflete então quer dizer mais para baixo ele absorve muito mais para cima ele reflete muito e a gente tem diferentes tipos de objetos então por exemplo a água ela reflete pouco ela absorve muito todos os formatos de onda e o infravermelho ela absorve quase tudo olha o asfalto ele absorve ele reflete um pouco mais do que a água mas também absorve muito em todas as faixas a grama chega aqui no infravermelho olha só ela reflete quase tudo o concreto também reflete muito mais no solo arenoso então uma coisa que a gente faz muito que a gente chama de assinatura espectral cada uma linha dessa a gente chama de uma assinatura a gente olha a gente consegue pegar o dado do sensor e falar ó tá nesse formato aqui então deve ser sei lá areia deve ser floresta deve ser por exemplo concreto asfalto a gente consegue meio que sacar o que que tá sendo representado nessa imagem de satélite se a gente tiver informação em todas essas partes de onda tá e vamos pensar agora por exemplo a vegetação né que é muito utilizado o sensoramento remoto em geral a gente vê a vegetação verde lembra o que eu falei pra vocês porque absorve todas as outras faixas de onda e reflete o que? o verde né então reflete muito o verde mas ela também tem muitas características relacionadas ao infravermelho que a gente não consegue ver então quanto mais água e quanto mais biomassa matéria orgânica tiver na vegetação né na estrutura das folhas ela vai refletir o infravermelho próximo então mas se ela não tiver sardinha se ela tiver seca ela vai refletir menos então se a gente for olhar por exemplo a assinatura espectral de uma folha né aqui ó onde tem nessas duas faixas aqui tá relacionado muita clorofila então ela absorve muito aqui o vermelho e o azul por isso a gente só reflete o verde né a gente só consegue ver o verde mas esses aqui tá muito relacionado à quantidade de água nessas faixas aqui então quanto mais água mais úmido for a vegetação mais ela vai absorver nessas faixas de cá então a gente consegue diferenciar a quantidade de clorofila a quantidade de água na vegetação usando sensoriamento remoto então a gente tem aqui né nessa parte muito pigmento da folha que é o visível a biomassa nessa faixa de cá e a parte do conteúdo de água nessa faixa de cá e a gente consegue ver essas três coisas e pensar diferentes tipos de vegetação a partir disso né uma grama de uma floresta né uma área de vegetação seca de uma área de brejo por exemplo né uma área de uma rosal por exemplo diferente de uma área de soja e assim por diante então aqui a gente tem a mesma folha diferentes cores né pensando né chega no outono né lá na no hemisfério norte vai ficar no amarelo vermelho e depois cai e fica marrom né e aqui a gente vê como que muda a assinatura espectral de cada uma dessas folhas desde o verde que seria esse de cá até o amarelo que começa a refletir o amarelo depois começa a refletir mais o vermelho e o marrom que ele absorve mais e reflete menos né no infravermelho então a gente consegue né ver informações diferentes das imagens de satélite dependendo da cor da folha que está na áfrica por exemplo mesma coisa com os solos vocês falaram a questão dos solos né quando a gente estava movendo a imagem de satélite né o solo gente a gente consegue ver na imagem de satélite principalmente quando o solo está exposto né terreno agrícola uma área de mineração né uma área de praia um deserto se está coberto a gente não consegue ver muito o que está por baixo mas a gente vê ó se o solo estiver exposto cada tipo de solo tem uma assinatura espectral diferente então aqui latossolo né diferente nitossolo cambissolo né que são tipos de solo diferentes dependendo da quantidade de areia dependendo da umidade quantidade de argila de outros minerais também da cor do solo né também né a gente vê solo de cores diferentes né aí a gente vai conseguir diferenciar então é usa-se né assessoramento para ajudar a mapear solo ele não vai te dar um mapa de solo porque vai ter área que vai estar coberta né então ele é um elemento a mais para ajudar no mapeamento o solo né e a água a água igual falei para vocês ela absorve reflete muito pouca radiação e ela absorve muito mas a nuvem e a neve refletem muito ó tá vendo aqui no alto então isso né faz uma diferença muito grande né nessa faixa de onda quando passa para de cá que a neve absorve infravermelho mas a nuvem reflete então a gente consegue diferenciar nuvem de neve só quando a gente consegue um satélite que chega nessas faixas de cá então aqui ele vai ver de um jeito também vai ter uma diferença mas a gente consegue aqui e aqui muito mais fácil de diferenciar uma da outra e a gente tem aquela questão do aquecimento global né que conforme derrete as geleiras né na neve e tudo e vira água o planeta terra absorve muito mais calor e a terra vai ficando cada vez mais quente também um vai aumentando o outro mas a água ela só vai quanto que ela reflete quanto que ela absorve esse comprimento de onda depende da quantidade de água do volume de água né porque no mar aberto se você ver uma imagem de cima assim você não consegue ver o sol da cruz do oceânico ali debaixo da água sim 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 aí quer dizer vai absorver muito né e vai não vai refletir quase nada só uma pocinha de água vai absorver só um pouquinho mas é isso mesmo a profundidade influencia mas não só isso a qualidade da água também então por exemplo a gente vê aqui ó tem um lago límpido né que tá quase que um espelho de água né e a gente tem o que o nosso acho que esse aqui é o Tietê né então assim é todo poluído né marrom e tudo quantidade isso vai ter reflexões diferentes na imagem de satélite então pra dar um exemplo pra vocês a gente tem o rio Piracicaba que vem de Campinas e o rio Tietê que vem de São Paulo no mar um e o outro né não que o Piracicaba seja muito limpo mas a gente vê assim que o Tietê é marronzão cheio de lixo né o Piracicaba ele tem muito esgoto orgânico né mas mais matéria orgânica afinal tem menos lixo né jogado nele né menos sedimento e aí os dois eles chegam no reservatório de Barra Bonita e se juntam na hora que eles se juntam a gente vê até assim cor de um lado do outro antes deles se misturarem né e como que ficaria isso numa imagem de sensorialmente remoto esse aqui é a assinatura do rio Tietê e essa é do rio Piracicaba o que que a gente vê no rio Tietê ele tem muito o que sedimentos nele né então nessa turbidez então ele vai refletir muito nessa faixa do marrom né seria o que o amarelo vermelho né misturado aqui o rio Piracicaba ele tem muita matéria organa o que que acontece com a água ela fica preta preta é o que absorve muito radiação e reflete pouco em todas as faixas de onda e o reservatório vocês viram que ele está no meio do caminho por quê porque ele misturou as duas águas então a gente consegue ter uma uma noção da qualidade de água né utilizando sensorialmente remoto então é muito utilizado sensorialmente remoto pra lógico você tem que ter validação em campo medição de laboratório mas ele ajuda quando a gente tem medição em laboratório validação em campo a gente tem de um pontinho só pra gente entender de um rio inteiro ou do mar do oceano de uma área de costa usa muito sensorialmente remoto justamente pra isso pra saber assim medir entre dois pontos e no meio do caminho né como que está a qualidade da água né a gente consegue ter uma inferência a partir do sensorialmente remoto espacializar a qualidade da água bom então seguindo um pouquinho agora pra parte de geração da imagem né sensores a gente pode trabalhar com sensor assim em curto a gente está o que? medindo a temperatura da galinha pra ver se ela está com gripe aviária por exemplo né um sensor sensoramento remoto né a gente não está encostando na galinha pode ser no alto de um trator aqui fazendo um levantamento geofísico por exemplo né pode ser um balão atmosférico pode ser um equipamento de laboratório por exemplo né vendo sensoriando algo que está em uma mesa então pode ser várias coisas tá mas em geral a gente trabalha nessa escala pra mapeamento desde o satélite avião drone né que é onde que eles vão estar com os sensores acoplados deles né criando imagens então isso é bem importante porque as vezes a gente tem o mesmo sensor mesmo tipo de sensor num drone num avião num satélite né então a gente não é importante a gente diferenciar o que que é sensor e o que que é o que o veículo que está transportando esse sensor né lógico quanto mais perto ele estiver maior vai ser a resolução que a gente vai conseguir né das coisas tá mais longe a gente vai conseguir o que ver uma área maior mas a resolução vai ficar pior né assim por diante o por exemplo se você pegar um satélite né ele tem ele tem várias ele tem vários comprimentos de onda não tem? sim tem mas por exemplo hoje em dia você tem por exemplo drones que tem sensores com vários comprimentos de onda também que conseguem ver desde o ultravioleta infravermelho termal então a distância entre o veículo e o objeto a ser observado não difere bom talvez assim o tipo de sensor talvez não lógico né que no satélite talvez vai ser um sensor grandão né um computador grande tudo né o drone vai ter que ser um pequenininho mas o princípio físico que está por trás é o mesmo tá não vai mudar por causa do veículo que está transportando e o de uma distância né é o que é distância vai acontecer o que o drone está vendo muito mais de perto então você vai ter uma resolução o que de centímetros de milímetros né na captação da sua imagem o satélite vai conseguir às vezes pegar metade da terra de uma vez então você consegue uma visão muito maior do que a de um drone né esse jogo esse balanço de um distante do longe bom então a gente vai ter o que a gente chama de sensor passivo que é o principal que eu estava falando para vocês que vem o a luz do sol bate né na terra e reflete para o satélite sim professor eu tenho uma dúvida agora então se por exemplo talvez com as nuvens estarem fechando ou se tiver a noite essa medicina não pode ser feita né sim e não é uma boa pergunta a gente está aqui falando do sensor ativo justamente a luz do sol tem que bater e tem que voltar para o satélite se tiver nuvem a gente vai ver nuvem a gente vai ver o que está por trás então por exemplo uma dificuldade de desmatamento da Amazônia de monitoramento é essa porque as vezes você consegue ver só o mês do ano e fica 11 meses coberto de nuvem na região você só vai saber que desmatou ter uma visão do desmatamento da Amazônia quase uma vez por ano e a fiscalização só vai chegar lá muito depois por exemplo se for usar um sensor que a gente chama de sensor passivo que ele só capta essa luz do sol que bate e volta é igual você falou à noite à noite vai ficar escuro mas a gente tem alguns estudos que usam por exemplo que o satélite vê a Terra à noite para captar por exemplo a iluminação no outubro das cidades lugares que tem assentamentos humanos ou não fazer esse tipo de estimativo na Amazônia se você estiver fazendo usando como veículo um drone talvez você tenha menos interferência das nuvens se você estiver abaixo da nuvem vai ter neblina essas coisas assim mas vai talvez vai ser mais fácil o negócio é você voar a Amazônia inteira de drone mas vai ser uma luz bem mais fraca do que a do Sol vai ter um pouquinho assim vai ser pouca coisa mas assim ele consegue captar por exemplo a temperatura que esquenta de dia mas ele continua a planeta continua emitindo temperatura à noite então ainda dá para fazer medição de temperatura por exemplo à noite menos quente do que de dia mas dá para a gente monitorar e tem um outro tipo que a gente chama de ativo o ativo o satélite ele emite uma onda e ele capta de volta aí já é uma outra história né aí pode ser ondas em formatos bem diferentes que a gente chama de radar por exemplo o caso mais clássico o laser LIDA que a gente tem hoje também que aí ele emite e aí ele capta o que volta e aí dependendo do tipo de onda aí vai ter propriedades diferentes alguns conseguem atravessar nuvem conseguem atravessar árvore areia outros não então vai ter propriedades diferentes de reflexão dos objetos também então assim está crescendo bastante esse ramo de sensores ativos o pessoal ainda está descobrindo o que consegue fazer emitir de informação com segurança então é um campo que muda muito nos últimos anos e o ativo é o que a gente tem mais desenvolvido mais consolidado hoje em dia mas nesse caso ele tem uma assinatura tem então ele vai ter uma assinatura diferente para cada objeto também mas ele vai emitir é um pouco mais limitado porque assim muitas vezes ele vai emitir o que? três tipos de onda e captar esses três tipos de onda entendeu? ele não vai poder captar toda a faixa de radiação que vem do sol por exemplo entendeu? ele tem que escolher qual que é o tipo de pulso que ele vai mandar para fazer a imagem dele tá? então isso vai ser definido pelo uso que você vai fazer exatamente então tem radares que são mais utilizados por exemplo para monitoramento de ondas no oceano por exemplo né? outros que são mais usados sei lá para outras outras finalidades para exploração por exemplo de água nos desertos por exemplo outro tipo de satélite para engenharia florestal aí são outros tipos de onda também né? mas o pessoal ainda está descobrindo também o que pode usar para cada um deles também tá? por exemplo usa até utilizado ultimamente para áreas de inundação por exemplo o pessoal está desenvolvendo bastante para isso também então tem que sair a interação com a água né? no caso tem que sair com esse período da água e assim tudo de água e uma coisa que a gente vai ter que pensar com o satélite é a questão da órbita a forma como o satélite anda em volta do planeta Terra tem um tipo que a gente chama geossíncrono que é quando o satélite ele vai seguindo né? a latitude da né? a rotação da Terra então ele normalmente demoraria o que? 24 horas para dar uma volta e tem esse dentro do geossíncrono tem o geoestacionário que é aquele assim que fica sempre em cima do mesmo lugar do planeta Terra normalmente o Equador então ele fica sempre olhando para o mesmo lugar né? muito utilizado para telecomunicações né? no caso mas também se você quiser monitorar e imaginar um lugar com muita precisão também é legal porque ele está sempre olhando lá o tempo todo o que está acontecendo então o pessoal usa isso muito também em muitos países estão utilizando por exemplo para melhorar a qualidade de GPS por exemplo então ele usa ou bota um satélite em cima do país para ficar emitindo sinal de localização para as pessoas se localizarem onde que elas estão por exemplo né? mas como é que esse satélite consegue olhar toda hora para o mesmo lugar se a Terra está girando? porque ele roda na mesma velocidade na Terra entendeu? aí a Terra vai girando e ele vai girando junto na mesma velocidade entendeu? já é planejado para isso e isso é quando ele está assim né? mas o mais comum para imaginar bem é quando ele roda assim ó nesse formato que é a órbita polar ele passa pelo polo passa pelo outro passa pelo outro passa pelo outro por quê? porque conforme ele vai passando aqui o planeta Terra está rodando nessa direção então cada vez que ele der uma volta aqui ele vai passar por uma faixa diferente do planeta Terra então por exemplo de tantos em tantos dias ele vai voltar e revisitar a mesma área mas entre esses dias ele vai estar visitando tirando fotos né? tirando imagens de outras áreas do planeta Terra então o satélite consegue imaginar o planeta Terra inteiro em diferentes momentos né? ao longo do tempo então é só para vocês pensarem um pouco o que a gente está tendo hoje a gente tem mais ou menos 4.550 satélites a maioria de telecomunicação né? mais ou menos um terço de uma empresa só né? que é a Starlink né? Space X que é aquela do Elon Musk né? que é aquele cara milionário lá e tudo então ele tem um terço né? dos satélites na Terra né? e então assim os Estados Unidos tem 2.800 a China 400 a Reino Unido 300 o Brasil tem 16 vocês né? vocês pensarem na distribuição assim desses satélites né? e eu falei para vocês do satélite de óbito apolar ele faz mais ou menos isso essas linhas que eu estou mostrando aqui para vocês estão vendo né? que ele cada vez que ele passa ele vai cobrindo uma linha né? e uma coisa que o pessoal tem que planejar muito bem é o que a gente chama de abertura divisada do satélite ele vai ver uma área pequenininha ou ele vai ver uma área ampla né? porque assim se ele vê uma área muito pequenininha uma área fechada quando ele passar ele vai ver só um pedacinho aqui no Equador e fica essa área toda sem imaginar mas se ele vê uma área muito ampla se o nosso foco é o pólo por exemplo toda hora uma imagem vai coincidir com a outra vai passar por cima da outra porque né? porque o pólo tem muito menos área do que o Equador então o foco do satélite é o que? é medir o Equador medir o pólo medir o planeta da Terra inteiro né? e muitas vezes esse ângulo divisado ele vai influenciar a resolução do satélite então assim o satélite que tem uma visada muito ampla vai pegar numa cena uma área muito grande do planeta Terra mas o tamanho de pixel vai ser grandão um satélite que tem uma visada muito pequenininha ele vai ter uma resolução muito boa mas ele não vai poder ficar monitorando o planeta Terra o tempo todo então muitas empresas que tem satélite de alta resolução né? e que vendem né? esses satélites eles tem uma visada pequenininha mas eles não ficam imaginando a Terra toda o tempo todo eles falam assim a pessoa quer comprar no lugar tal aí o satélite vira a camerazinha dele e tira a foto daquele lugarzinho pequenininho com uma alta resolução né? mas ele não fica não serve para monitoramento do planeta Terra de uma maneira geral né? Ô Victor agora ela acha que isso tem uma utilização militar no mundo de segurança por exemplo? com certeza com certeza então assim tem tem satélites por exemplo do exército americano que eles não disponibilizam publicamente né? eles vão usar só para as finalidades deles com certeza a gente usa alguns satélites públicos né? normalmente esses de mais baixa resolução porque eles são utilizados para questões ambientais e quem tem o interesse que todo mundo colabore para isso mas vai ter principalmente na área de alta resolução é um ramo bem fechado ou é comercial ou militar mesmo né? mas tem essa função mesmo com certeza e militar não deve ser disponibilizado para ninguém né? só para ele é assim inicialmente muitos satélites que a gente tem hoje abertos inicialmente eles eram militares mas aí hoje ficou tão amplo né? a população que fala pra que eu vou esconder um negócio que todo mundo já tem no outro satélite aí eles liberam no final das contas mas sempre o mais né? por exemplo o satélite sei lá para GPS ou para o exército americano eles conseguem um sinal muito melhor do que os outros exércitos por exemplo é mais ou menos dessa ideia mesmo tá? é e o que que eles o satélite capa? o satélite eu falei pra vocês o sítio ele capa intensidade de energia então quando a gente vê uma imagem de satélite e dando um zoom a gente vê os pixels o que a gente vê? o lugar normalmente que tá mais clarinho pixel mais clarinho ele tem um número associado a ele tipo 255 255 significa o que? naquele lugar o satélite captou muita intensidade de energia e no lugar que tá preto deu um zero sei lá por exemplo por quê? porque ele quase não captou energia naquele lugar então o que a gente vê na escala de cinza de uma banda de imagem de satélite é isso a quantidade de energia que foi captada pelo setor em cada lugar de cada um desses pixels tá? né? bom e o que que a gente costuma fazer? a gente costuma com cada cada imagem que vem uma banda de imagem de satélite ele pega uma faixa de do comprimento de ombro e a gente combina pra fazer imagens coloridas pega vários comprimentos de onda três normalmente e junta pra fazer uma imagem colorida né? então muitas vezes a gente vai ter o que? por exemplo três três imagens de satélite do mesmo lugar o mesmo satélite cada uma ela pega energia em uma faixa de onda diferente de frequência diferente então nessa de cá por exemplo essa faixa de onda absorve muito e aqui nesse lugar e reflete muito no de cá chega essa outra faixa de onda ela é o oposto ela absorve muito aqui e reflete muito aqui tem uma outra característica e esse aqui o meio do caminho é essa outra faixa de onda então a gente é legal a gente pegar diferentes faixas de onda porque cada uma delas interage de uma maneira diferente com os objetos então vou dar um exemplo pra vocês telhado de casa tem vários tipos de telha amianto de metal de cerâmica de várias cores cada uma delas vai ter uma interação diferente com a luz umas vão absorver mais elas vão refletir mais quem está dentro de casa sente também se vai estar mais quente ou não e aí a gente pode estudar como cada uma delas vai refletir e é interessante pra estudo urbano porque a gente sabe também que diferentes tipos de habitação urbana usam diferentes tipos de telha também lugares mais ricos áreas mais ricas da cidade usam telha mais bonitinha vermelhinha o pessoal lá na área de favela usa mais telha de amianto a área de galpões também usa o amianto ou telha metálica então a gente consegue usar essa informação pra entender também o ambiente urbano então nesse estudo eles pegaram vários tipos de telha e viram a assinatura espectral de cada tipo de telha e aí cada tipo de telha interage com as faixas de onda de uma maneira diferente e a gente consegue com base nessa assinatura espectral detectar qual que é o tipo de telha que cada habitação está utilizando fazer essa caracterização no ambiente urbano e aí mostrando isso numa imagem de satélite essas aqui são as bandas do satélite Landsat que é o mais utilizado de acesso público então aqui a gente tem as faixas de onda e as faixas de onda desde o visível infraverdeiro próximo e o termal que é o calor que é emitido então esses quadradinhos é porque teve vários lançamentos de satélite ao longo das décadas esse aqui é o mais recente então cada quadradinho a gente tem uma imagem raster que a gente consegue baixar de cada um desses quadradinhos que é uma faixa de onda diferente então do visível dois, três e quatro a gente consegue é o azul o verde o vermelho então vai ter uma camada raster para cada um deles outra para o infravermelho outra para esse outra para o termal assim por diante e aí a gente pode combinar essas visualizações então por exemplo aqui usando a imagem de satélite a gente consegue fazer a assinatura espectral de cada tipo de telha que é o que a gente viu aqui esse aqui usou um sensor o que? um sensor que você bota em cima da telha pertinho e esse aqui usou a imagem do Nansat que a gente consegue fazer a mesma coisa e pensar isso aqui dentro da imagem do Nansat porque eu vou lá porque aqui está só um pontinho porque a gente tem um rastro para cá outro rastro para cá outro rastro para cá para cada faixa de onda Vitor mas por que naquelas outras você pode voltar naquela outra por que nessa ponta que ela tem essa oscilação é porque você já está chegando no comprimento de onda que não dá muito para diferenciar que é a parte do calor que é quando ele está quente o quanto de calor que ela emite então até até aqui você consegue depois chega uma parte que já não dá tanta diferença e também chega um pouco no limite do aparelho de conseguir captar também essas duas coisas então assim o que eu falei agora vocês conseguem pensar melhor a gente tem três bandas por exemplo verde, vermelho e infravermelho e aí a gente consegue combinar elas para pensar a assinatura espectral de cada elemento dessa paisagem então o que a gente daria para fazer combinar eles para fazer uma composição colorida então quando a gente vê isso aqui o que a gente tem a gente tem três bandas por trás tanto uma visão meio que simulando a visão natural que a gente tem o espectro invisível que a gente pode ver tem uma área mais de turbidez aqui e tudo até algumas horas que fica assim meio vermelho o que será? será que provavelmente é porque está usando cabazes do infravermelho que a gente não consegue ver então a gente vê isso é uma visão espectro do visível e fazendo outras combinações com as camadas com esse a gente consegue ver a vegetação muito maior consegue e tem uma dica de composição de imagem é que assim o nosso olho naturalmente a gente consegue perceber o vermelho e as gradações de vermelho melhor do que as outras cores então muitas vezes dependendo do que a gente quer destacar na imagem e visualizar a gente bota isso no vermelho porque a gente vai conseguir ver e pensar melhor analisar os padrões melhor colocando no vermelho professor no caso dessa imagem da direita o estádio então por exemplo é grama sintética não é? possivelmente seria uma grama sintética porque ela não está refletindo está absorvendo bem observada então quando a gente combina a gente tem esse sistema que chama RGB red, blue, green que a gente fala assim dá uma cor para cada camada então quando tiver muita reflexão do vermelho essa camada vai ficar mais vermelha a outra camada quando tiver muita intensidade de energia vai ficar mais azul a outra vai ficar mais verde se tiver muita intensidade nas três vai ficar branco se tiver muita intensidade no vermelho e no azul mas não tiver no verde vai ficar lilás se tiver no vermelho e no verde mas não tiver no azul vai ficar amarelo se tiver no verde e no azul mas não tiver no vermelho vai ficar essa cor o ciano que a gente fala e aí olhando isso aqui a gente consegue saber como que estão as três bandas lógico que isso gente a gente precisa de ter um pouco de prática as vezes a gente tem que ficar olhando e ficar com essa legendinha aqui do lado e olhando no mapa olhando a legendinha para a gente conseguir entender que banda que a gente está conseguindo ver ali mas é uma maneira da gente visualizar três informações ao mesmo tempo então é isso pega as três camadas fala essa é azul essa é verde e essa é vermelha e aí a gente consegue ver uma tuba aqui dessa forma a combinação dos três deu essa de cá isso é o que a camada é originalmente do azul originalmente da faixa da faixa do verde e originalmente da faixa do vermelho por isso que a cor fica parecida com o que a gente vê visualmente agora a gente pode trocar por exemplo a gente pode colocar uma delas como sendo infravermelha e aí as outras duas como sendo o verde e o vermelho e aí fica dessa maneira por que que é interessante uma dessas? porque o infravermelho ele interage mais com a vegetação a gente consegue informações que a gente não consegue no visível então a gente e também se você quisesse diferenciar o urbano da vegetação fica muito mais claro nessa de cá que é no de cá fica bem mais o contraste muito maior então as vezes as vezes a gente quer ver contraste na imagem as vezes a gente quer ver o que? tons diferentes dentro de uma mesma de um mesmo elemento isso também a gente influencia a combinação de cores de camadas que a gente escolhe a gente pode pegar essa mesma de cá e inverter esses dois aí ficaria assim as mesmas bandas mas mudando as cores agora o que acontece? lembra o vermelho é o que a gente consegue diferenciar melhor então a gente consegue diferenciar melhor dentro da área urbana com mais área impermeável menos área impermeável tipo de material de construção e assim por diante fazer um destaque para aquilo que você quer para aquilo que você quer exatamente então são essas escolhas que a gente pode fazer a aula que vem a gente vai fazer muito isso na quarta-feira a gente vai pegar as imagens e ficar jogando as imagens trocando visualizando interpretando elas e agora eu vou falar um pouquinho para vocês de resolução resolução a gente começou a ver na aula sobre escala vocês lembram? quando a gente foi falando de rastro tamanho de pixel a gente vai ver que a gente tem essa resolução que é espacial mas a gente tem outras espectral, radiométrica e temporal eu vou passar cada uma delas para vocês verem a espacial eu passei esse mesmo slide para vocês na aula de escala lembra? resolução de 10 0,1 metros 10 centímetros a gente vê o carro e aí vai piorando até chegar do 13 metros essa área aqui virou um borrão só um pixel só o que a gente vai conseguir enxergar numa imagem de satélite vai depender da nossa resolução então assim para estudar o reservatório por exemplo uma resolução de 30 metros lançada já está muito boa para trabalhar numa área assim mas por exemplo numa área urbana dentro de lote ver casas essas coisas assim uma imagem de alta resolução tipo quick bud que vai de 2,8 a 0,6 metros aí já fica um pouco melhor mas assim você não consegue ver os carros ainda tão bem mas pelo menos você consegue diferenciar as casas uma da outra já então a gente não usaria uma landsat para fazer esse tipo de estudo por exemplo não daria então assim muito comum o pessoal tenta fazer fiscalização de pequenos desmatamentos usando landsat e sai frustrado porque landsat é 30 metros então um desmatamento de 10 metros de 10 metros do outro não vai aparecer na imagem as prefeituras têm usado a imagem para calcular a área construída mas ela não pode ser usada judicialmente mas ela dá um parâmetro ah tá que tem no google google maps é na falta a gente faz né mas justamente pode ter uma imprecisão aí né e e aí assim o ideal é que depois você use isso para triar as áreas dentro do escritório mas depois você vai em campo para fazer fazer a medição mas existem imagens de satélite que conseguem com uma precisão maior então por exemplo a gente tem o Civers que é brasileiro inclusive que é gratuito que a banda quanto cromática a resolução é de 5 metros então por exemplo se for um desmatamento de 10 metros já dá para usar o Civers e calcular por exemplo então já é dá para fazer de uma forma gratuita já entendeu mas se for uma coisa pequenininha 5x5 4x4 aí não tem jeito né aí realmente tem que ir lá em campo é e a resolução espectral gente resolução espectral é o seguinte isso aqui é o horizontal né o resolução espectral assim quanto de informação do formato de onda que a gente tem ou seja quanto mais bandas a gente tiver nas imagens de satélites seja captação de diferentes comprimentos de onda a gente vai ter uma melhor resolução espectral a ideia é mais ou menos essa então se a gente pega desde o infravermelho do termal até o ultravioleta né com vários com várias divisõezinhas assim de pequenas faixas de onda a gente vai ter uma alta resolução espectral o pior de resolução espectral é o seguinte é uma foto preta e branca que é só uma uma faixa de onda que a gente consegue então é pra gente ver uma é um pouco que a gente quer é o que eu mostrei pra vocês da do telhado né do telhado das casas quando a gente pega imagina a gente pega assim ó né quatro cinco bandas e um pontinho com a informação de cada banda um satélite que a gente chama de hiperespectral por exemplo prisma império tem algum eles conseguiriam fazer pegar o mesmo objeto e gerar algo assim desse jeito porque cada pontinho aqui é uma banda que eles têm eles têm muito mais bandas né diferentes faixas do espectro magnético então consegue dar uma visão muito mais detalhada mais rica informações e a gente consegue diferenciar os objetos muito melhor né o outro exemplo né a gente comparou o multispectral com o hiperspectral o outro é comparado o pancromático que é uma faixa só com o multispectral que tem várias faixas então o pancromático ele pega só uma faixa de onda e essa aqui é do lansat os dois têm um lansat a gente tem de alta resolução de 15 metros por exemplo né 10 metros pra que a gente consiga ver as coisas de pertinho e a gente tem um multispectral que tem várias bandas mas a resolução espacial é muito pior 30 metros então a gente pode ver ou em um ou no outro e aí tem uma técnica que a gente chama de fusão de bandas que ele pega essa imagem aqui e colore com essas cores de cá e aí fica desse jeito então a gente consegue fazer uma técnica de sensorial que a gente junta essas duas imagens e gera de cá e aí consegue ver uma imagem colorida com uma resolução melhor então é um pouco isso a pancromática do lansat ela pega esse parte esse aqui é o espectro de onda o visível está aqui então o pancromático ele pega essa faixa toda e faz um resumão e joga aqui alta resolução espacial mas baixa resolução espectral o multispectral ele pega várias camadas de onda várias faixas de onda mas ele tem uma resolução espacial mais baixa então a gente vê esse jogo resolução espacial e resolução espectral o balanço entre eles e tem a resolução radiométrica radiométrica é o seguinte em quantos níveis de cinza a gente consegue colorir o nosso pixel seria essa a ideia então seria um pouco isso assim se uma imagem de dois bits por exemplo só consegue imaginar zero e um então assim zero tem energia e um não tem energia então é o que? preto e branco não é escala de cinza ou é preto ou é branco e a gente pode colocar uma imagem em vários níveis de cinza quatro níveis 256 1024 2 65 mil níveis de cinza e isso vai depender do que? da sensibilidade do sensor que está recebendo essa energia mas a visão a gente não consegue acima de 256 muito pouco a gente consegue diferenciar mas por exemplo para uma para uma modelagem por exemplo matemática tudo você vai ter que fazer cortes de estatística e todas as vezes pode ser muito útil tá? e assim é lógico gente quanto maior a resolução mais pesada é a imagem então uma imagem de 256 níveis sei lá 10 mega 20 mega no computador uma imagem dessa daqui vai dar o que? a gente baixa um Landsat 9 que está mais para o lado de cá esse aqui 2000 níveis vai quase dar um giga todas as bandas juntas então é muito mais pesado para a gente trabalhar as vezes a gente até baixa e depois a gente converte para um para uma resolução menor para a gente conseguir trabalhar mais rápido se para a gente atende 256 por exemplo então se a gente está trabalhando com áreas muito grandes e a gente sobrecarrega os computadores a gente pode mudar essa resolução radiométrica então o que a gente vê 2 bits preto e branco 4 melhorou um pouquinho 8 já melhorou mais do 8 para o 16 que seria 8 para o 16 quase igual você falou quase a gente não consegue ver mas quando a gente olha aqui a gente consegue ver que do 4 bits para o 8 bits olha só a diferença os níveis de cinza quase que é contínuo o de baixo que é o de cá que é o de 8 bits então a gente vê como que muda e agora para mostrar um caso que talvez valha a pena embora eu falei a gente não consegue ver muita diferença mas olha essa imagem ela é de 8 bits e essa aqui é de 11 bits qual que é a diferença vocês estão vendo que esse aqui o preto ficou todo preto aqui e a de cá a gente consegue diferenciar dentro da sombra então ele mostra que em alguns casos pode ser bastante útil a gente ter uma resolução radiométrica um pouco melhor a gente vai trabalhar no limite mas a gente consegue diferenciar alguma coisinha a mais e a resolução temporal resolução temporal é de quanto em quanto tempo que a gente consegue imagem daquele lugar é todo dia de 16 em 16 dias de todo mês todo ano isso também vai ser algo que vai fazer diferença se a gente quiser trabalhar com monitoramento e tem uma uma questão interessante de alguns satélites principalmente esse de alta resolução que eles mexem a camerazinha deles então eles podem tirar uma foto aqui aí eles continuam caminhando e tiram outra foto do outro lado de novo por exemplo você consegue uma depois de poucas horas de uma da outra por exemplo é uma outra possibilidade também de tirar de aumentar a quantidade de informações também então esse aqui é o exemplo do Landsat ele passa aqui passa aqui depois no outro dia ele passa aqui no outro dia ele passa aqui ele vai passando cobrindo diferentes faixas da terra e aí conforme ele vai passando ele vai tirando fotos tirando as imagens uma por uma da região seria mais ou menos isso então só para falar um pouquinho para vocês nessa série do Landsat a gente já está caminhando para o final da aula existem muitos satélites mas por que a gente usa demais o Landsat porque é a série mais longa de satélites disponível e gratuitamente então a gente tem desde 1972 mas que não era uma qualidade muito boa até quando chega em 1984 melhora muito e de 1984 para cá a gente consegue fazer uma série de levantamentos porque por exemplo que o MapBiomas que alguns grupos estão utilizando tem dados de 1984 até hoje porque usa a série do Landsat então resolução de 30 metros multispectral diferentes faixas do visível tanto do visível quanto do infravermelho e do thermal por um longo período de tempo então desde 1972 começou a ser lançado e aí foi até 2009 em vez de seguir aqui lendo aqui para vocês é mais fácil eu explicar no gráfico então cada época que foi lançando o satélite ele ficava um tempo desativado e lança outro para cobrir e aí eles foram seguindo o Landsat 4 que é de 1984 em diante que foi o mais utilizado que é o que começa a ter essa resolução de 30 metros várias bandas o Landsat 5 ele era para ter sido desativado aqui só que aconteceu um tanto de acidentes o Landsat 6 lançou e caiu não chegou na hora o Landsat 7 ele lançou aí o pessoal desativou o 5 falou pronto resolveu chegou aqui em 2003 mais ou menos ele quebrou um dos espelhos dele lá e aí ficou uma imagem cheia de pedaços a gente só conseguia pedacinhos da imagem até hoje tem mas você pega a imagem só com pedacinhos é muito ruim de trabalhar e aí eles foram estendendo até onde dava chegou uma hora que não dava mais e aí teve um tempo de 2013 a 2014 que ficou sem imagem Landsat e aí eles lançaram o Landsat 8 lançou e aí agora lançou em 2021 o Landsat 9 para que está dando continuidade quando a gente está naquele Google Earth ele usa o Landsat? quando você está vendo de longe aquele reloginho que você isso exatamente mas quando você está vendo de longe ele usa o Landsat quando você está vendo de perto aí ele usa as bases de imagem de alta resolução lá no Google mas o de longe é o do Landsat sim e aí quando você está voltando nos anos ele está seguindo esses satélites aqui exatamente então assim de 1972 até 2011 tinha um sensor de satélites que é o MSS que era uma resolução de 60 metros e tinha um, dois, três, quatro faixas de onda que ele media esses aqui ainda é muito difícil de trabalhar com eles a imagem não era muito boa era uma coisa bem embaçada assim do Landsat 4 em diante que mudou para esse sensor que é o TM que é o NETIC aí colocou isso tudo esses vermelhos é os novos entrou a faixa do azul infravermelho de ondas curtas termal outro infravermelho de ondas curtas e a resolução melhorou para 30 metros só o termal que na verdade a gente baixa o pixel a imagem rá sempre tem 30 metros mas o sensor ele só consegue 120 então ele pega 120 a gente está sem sem pincel tá tá então o que ele faz ele pega o pixel de 120 assim e ele divide em pedaços de 30 então quer dizer é uma cor só você consegue ver que é uma cor só mas ele está dividido em pixels de 30 mas não pode enganar que é 120 tá a resolução que é a resolução de aquisição né depois no Landsat 7 eles já acrescentaram a banda pancromática que é aquela que eu mostrei para vocês né aqui ter uma resolução melhor e que a gente pode juntar com as outras né fazer a fusão o termal melhorou para 60 né e só que ele foi o que quebrou em 2003 e aí o do Landsat 8 que são as mais recentes eles colocaram essa ultra azul e o cirros essas duas aqui uma é para captar poeira na atmosfera e a outra nuvem para que a gente que está interessado em poeira e nuvem né principalmente para corrigir as imagens que a gente começou a usar uma técnica que chama correção atmosférica que a gente pega uma imagem meio embaçada e se a gente tem essas duas informações aqui a gente consegue melhorar a qualidade da nossa imagem principalmente para comparar imagens de tempo diferente por exemplo uma imagem de um período que estava empoeirado e de outra que não estava para a gente comparar a gente aplica uma correção baseada nessas bandas e aí a gente consegue colocar elas em níveis que a gente consegue comparar a mesma cor de uma com a mesma cor na outra e o termal dividiu em dois antes era só um e no lançar de cinco era setenta e vinte passou para cem metros a resolução então assim deu uma melhorada e a resolução radiométrica passou de oito para doze bits então níveis de cinza aumentaram ficou muito mais pesado as imagens mas consegue ver os níveis de cinza de uma precisão muito melhor então é um pouco isso cada época desde o MSS que só tinha as bandas aqui no visível e no infravermelho aí o TM que é de 1984 até 2014 mais ou menos a gente tinha essas aqui o pensador visível infravermelho próximo infravermelho distante e termal e aí o Landsat 8 que ele e aí entra a planta cromática que é o Landsat 8 está aqui que é de alta resolução e entra as duas aerossol e nuvem aqui para fazer a correção das imagens também então é um pouco o que a gente tem então aqui para a gente ver um pouco eu estava falando para vocês dois bits só um sim ou não até chegar 12 bits que é o do Landsat atual do 8 bits praticamente do 4 bits até o 12 a gente quase não vê muita diferença visual a gente vai ver justamente algumas situações especiais ou numa sombra ou numa modelagem matemática alguma coisa assim e a gente pode fazer várias combinações então aqui mostra várias combinações naquele RGB red, green, blue quero o cor natural quero colocar o infravermelho quero ver o mais urbano quero sei lá diferenciar a vegetação níveis de vegetação aí usa mais diferentes bandas do infravermelho então a gente pode fazer várias combinações a gente vai ver isso mais na próxima aula e só para trazer um pouquinho para vocês existem muitas outras imagens muitos outros satélites e alguns deles são públicos também então assim para mostrar alguns dos mais utilizados a gente tem o Modis aqui embaixo que é essa de cá essa linha de cá interessante do Modis assim ele tem uma visitação a cada oito dias do Landsat a cada dezesseis dias então a resolução temporal é mais rápida ele pega uma área muito maior do planeta Terra de cada vez mas em geral a resolução de pixel dele é mais ou menos trezentos metros ou seja, dez vezes pior do que o Landsat mas para fazer um monitoramento por exemplo em escala estadual ou escala nacional continental ou global está mais do que suficiente e é interessante olha, vocês estão vendo cada quadradinho desse é um raster uma banda que ele gera estão vendo a quantidade de bandas que ele tem então ele tem uma resolução espectral muito melhor e aí o pessoal que trabalha com climatologia produtos, por exemplo monitorar poluição química da atmosfera mudanças climáticas usam muito o Modes porque conseguem diferenciar muito essas coisas da atmosfera dos oceanos níveis de clorofila então dá para fazer muita coisa com eles tem o Aster que também é de 30 metros igual ao Landsat é muito parecido mas ele trabalha muito com o com o o termal e o infraverdeiro algumas aplicações usam o Aster por causa disso e a gente tem o Sentinel o Sentinel ele é meio que o competidor do Landsat porque foi lançado pela União Europeia para fazer a contraposição com os Estados Unidos e atualmente ele é melhor do que o Landsat então o que ele tem ele tem aquelas bandas de nuvem para fazer a correção atmosférica de poeira ele tem essas que o Landsat tem em 30 metros ele tem 10 metros de resolução e ele ainda tem outras a 20 metros de resolução extra que o Landsat não tem que usa muito para monitoramento agrícola de essas questões de cor das folhas esse tipo de coisa então assim qual que é o problema do Sentinel o Sentinel porque ele é mais novo ele só tem de 2014 para cá então assim se a gente quiser uma coisa aqui fazer um estudo que só vai de 2014 para cá vale mais a pena usar o Sentinel do que o Landsat só que se a gente quiser pegar de 1984 para cá aí a gente acaba utilizando o Landsat então hoje em dia a gente tem essas duas opções principais que a gente usa muito para fazer estudos esse tipo de resolução que a gente tem e assim tem outros tem o Cibers que é o brasileiro que o problema relacionar ele tem uma resolução melhor do espacial melhor do que o Landsat que o Sentinel mas o problema dele é que ele não tem o aerossol e o círculos então ele não consegue fazer tão bem a correção atmosférica então para fazer análises ao longo do tempo ele não é tão legal assim ele é mais sincero mas se você quiser só para pegar uma imagem que você fica naquele momento de tempo o Cibers é bem legal você consegue 5 metros na pancromática 10 metros no multispectral consegue fazer uma análise de área urbana bem legal que não dá para fazer no Sentinel e no Landsat por exemplo se tiver um dia que não tenha muita nuvem que não tenha muita poeira assim por diante e o histórico dele é pequeno também olha o Cibers ele tem desde 2000 mais ou menos mas ele não era tão bom igual o Cibers 4 que é o que a gente usa agora então ele era um pouco pior no período anterior o Cibers 4 eu não sei se está em 2017 16 mas assim não é tão já tem uma série de anos que a gente tem ele disponível e aí depois se lançou o 4B para dar continuidade da missão e tudo então dá para fazer algumas aplicações com ele também tem outros o Indianolo que é o Ressource que é parecido com Cibers tem os chineses alemã tem tanto de países da Europa que lança satélite também então assim se a gente fosse olhar quem gosta de mexer com satélite tem tanto que é uma constelação de satélite que dá para baixar e às vezes a gente não acha que é do Landsat do dia tal e não tem imagem do dia ou estava com nuvem ou não sei o que você pode caçar outro satélite para tentar achar uma imagem melhor por exemplo pode ter um sempre tem essas opções mas assim em uma disciplina como a gente está dando o básico a gente sempre começa do Landsat e aí conforme dá tempo a gente mostra que tem outras opções eu estou falando isso sim mas para abrir a vista para vocês então assim onde que a gente pode falar não é porque depende o Landsat é o momento que ele passa naquele local ele passa e um dia passa 16 dias depois então por exemplo uma das dificuldades por exemplo monitoramento de inundação às vezes choveu passou o satélite passou 5 dias choveu deu inundação depois quando vem o satélite de novo a inundação já foi embora então você não tem mais não dá para fazer o mapeamento da inundação usando a imagem de satélite do Landsat por causa disso às vezes dá sorte às vezes na hora que choveu estava passando a nuvem em cima ele não conseguiu ver aí você também não consegue fazer então tem um pouco essas coisas o Mods ele tem uma coisa legal que na verdade ele tira quase todo dia só que aí eles fazem o que eles chamam um composto de 8 dias porque aí eles pegam só os melhores pedacinhos de imagem sem nuvem e fazem tipo uma combinação mosaica só de imagem sem nuvem a cada 8 dias então é bem legal porque você tem uma imagem limpinha mais ou menos na medida do possível a cada 8 dias então já é uma outra é um outro tipo de pensar resolução temporal então mas é um pouco isso mas em geral é a revisita do satélite é quase que automático passou o satélite e consegue disponibilizar mas em geral algumas agências elas preferem também ter um tempo para processar as imagens ver se não tem um erro por exemplo para depois lançar ela com maior confiabilidade fazer a correção atmosférica no caso do lançar para já mostrar a imagem você poder baixar a imagem já bonitinha já então às vezes tem um tempo de processamento que vai chegando muito mais mas se você quiser pegar a imagem crua você consegue pegar quase em tempo real mas aí você tem que fazer esses processamentos com o seu computador é mais completo então assim quando a gente pega por exemplo no imp a imagem do lançar a gente pega a imagem praticamente crua o imp ele capta do satélite do lançar direto e disponibiliza mas se você pega por exemplo na USGS você já pega ela com vários processamentos com vários ajustes mas demora um pouquinho mais para soltar então em geral é mais aconselhável pegar na USGS do que no imp o lançar porque eles já fizeram todos esses processamentos mas o imp é legal porque ele consegue pegar o simb eles conseguem pegar como eu falei outros satélites né resourceart UK BNC vários outros satélites também que são gratuitos que eles conseguem captar das antenas sem processamento eles captam direto do satélite e jogam para quem quiser baixar mas é uma opção também o Earth Explorer que eu já tinha falado para vocês que a gente baixa o Sintm lá a gente baixa o Landsat e o Sentinel aqui também só que aí o Sentinel aqui é sem processamento lá você pega da União Europeia já processado então se for baixar a Sentinel é melhor pegar lá no portal da União Europeia então a gente tem que saber às vezes de onde a gente baixa cada coisa se for pegar o Ressource Site que é indiano mais legal é ir lá no site lá da Índia e assim por diante professor sobre a resolução da imagem do satélite e a área que eles conseguem pegar isso aí tem a ver com o quão alto eles estão voando? tem várias coisas quão alto ele está voando quão ampla é a visada dele se ele vê uma área muito grande a resolução espacial vai ser pior mas às vezes a revisita vai ser mais rápida então tem várias coisas ele tem a qualidade do sensor também a tecnologia dele a sensibilidade dele para conseguir diferenciar então tem várias coisas mas se ele conseguir voar só até 10 metros dá para pegar alguma coisa? daria um drone consegue fazer uma imagem por exemplo da mesma forma que o satélite só muda a distância se você pegar um helicóptero de brinquedo dá também dá o pessoal aqui da engenharia aeroespacial volta e meia faz uns brinquedinhos com a camerazinha digital e tira as fotos faz umas coisas assim mais como experimento didático na verdade se é a precisão o georreferenciamento se não vai vibrar esse tipo de coisa tudo isso influencia mas não é tão difícil fazer isso tem gente que faz sei lá pega o drone sem câmera bota a fita crepe lá no drone com a camerazinha com o celular e faz uma brincadeira as vezes cai e quebra tudo também tem essas soluções de baixo custo também que vai fazer no mar dá pra você subir no alto pro edifício tirar uma foto pra baixo e georreferenciar a foto mesma coisa o Victor entre um tipo de satélite e outro você não consegue trabalhar os dois juntos olha o pixel não vai cair certinho é mais difícil mas é possível tá então assim as vezes o pessoal faz isso pega um landsat imagem do landsat e pega tipo a pancromática dos cíveis que é de 5 metros por exemplo e faz uma fusão de banda uma com a outra dá pra fazer tá no final das contas é um pouco as vezes tem que tomar um pouco mais de cuidado um pouco mais complexo mas dá tá é bom então assim tem quem quiser depois coloquei nos slides pra fazer o o cadastro no World Explorer tem um vídeozinho explicando como que faz tem vários alguns vídeos mais pra quem quiser aprofundar mais depois como que você pode usar o landsat pra diferentes finalidades como que pode fazer aplicações de monitoramento por satélite é mais opcional tá gente porque como tem muita coisa de assessoramento remoto não dá pra gente ver aqui então quem se interessar e quiser explorar mais eu tô dando pra vocês as fontes as portas então tem um texto pra quem é do planejamento territorial gosta do assunto que chama construindo imagens e territórios que pega muito essa questão conceitual de como a gente enxerga o mundo pelo sancionamento remoto e aí a gente tenta planejar a gente cria uma visão do mundo e a gente tenta intervir nesse território planejar a partir dessa visão do mundo e que se fossem outros satélites talvez a gente teria outras visões de mundo diferente do que a gente pode fazer tem várias apostilas tutoriais artigos tá que eu vou deixar tudo aqui nos slides pra vocês tem dois livros também que é esse introdução, processamento e sensoriamento remoto que aí gente quando vocês pegam esse livro aí vocês veem como que tem uma base de física muito grande no sensoriamento remoto e quanto mais você entende essa física mais você consegue interpretar e utilizar o sensoriamento remoto você tem mais segurança do que você tá fazendo ah sei lá tem um por que que tal região ficou mais escura na imagem de satélite aí você tem que pensar quais são os princípios físicos que estão por trás dentro daquele objeto de interação com a luz não sei o que aí você consegue ter uma sacada que você consegue descobrir o que que tá acontecendo naquela região mas às vezes é por causa do relevo pode ser não então justamente essa questão das sombras como que funciona a questão das sombras interação com a luz e sombra isso tem toda uma questão de física de sensoriamento remoto até pra se entender as limitações as incertezas por causa de sombras por exemplo é algo que a gente tem que entender os princípios físicos por trás pra gente conseguir entender então assim uma coisa muito legal assim pra quem gosta de sensoriamento remoto justamente um dia a pessoa tem que pegar um livro desse de sensoriamento remoto e ler de cabo a rabo pra entender a física que tá por trás se a pessoa quiser trabalhar profissionalmente nisso é um momento da vida da pessoa que ela tem que tirar sei lá as duas semanas a semana pra ficar ler um livro desse mas é uma leitura muito denso esse livro? olha é menos denso ela é feita pra pessoas que não são formadas em físicos sim que é isso mas ele tem umas fórmulas algumas coisas assim e é um crescimento de entendimento então assim é uma coisa pra quem em algum momento quiser trabalhar profissionalmente ser um especialista em sensoriamento remoto você tem que ter lido pelo menos um livro desse pra você conseguir entender o que tá por trás mas é possível um entendimento de um não físico dá sim isso dá tranquilamente mas é lógico tem gente que vem da física e vai trabalhar com sensoriamento remoto aí é um outro mundo a pessoa vem já traz a bagagem da física e aí vai já traz todos os elementos também pra trabalhar é uma outra ideia tem que fazer conta? olha em geral hoje em dia o computador faz as contas pra gente tá? mas assim é interessante você entender as contas que o computador tá fazendo pra você entender que é o outro lado tá? bom gente pra aula de hoje era mais ou menos isso tá?